Então, na continuação tá aí, como você possa ver, a manga tá ali em cima, ela tá madurinha, pessoal, tá bem madurinha, mas eu não vou tirar, até mesmo porque o sol tá quente e tem um ali embaixo madurecendo, eu não vou tirar também, e tem um aqui embaixo que tá madura, já tá pro descendo, mas eu não vou tirar porque tá quente, e a gente não pode ficar chupando manga quente, mas vamos ver aqui, que ali tem um outro pé também, que eu tô vendo que tem mais manga, que eu vou mostrar pra vocês, porque você, quando você chupa a manga, você não sabe como que é o processo de, que é feito, mas tá aqui ó, então aqui você tá direto com o canal, é o canal aqui, Jandilson, canal TV, veio aqui, andou muito pra chegar até aqui, pra tá mostrando isso aqui pra vocês, pessoal, tá, tá meio cabeludinho de mata aqui, mas vai ser limpado também ó, olha as manga aí ó, mais manga, olha aquela dali ó, dá pra você pegar com a mão, só tem que ter cuidado com cobra, porque aqui, é mato né pessoal, tem, tá aqui as mangas, certo, ó, você pega com a mão ó, minha mão aqui ó, eu pegando a manga, não vou tirar porque tá sol, mas essa aqui tá bem madurinha ó, aqui tá, essa fica perdida né irmão, porque ninguém não, é, então tá aqui ó, olha mais uma aqui ó, aqui ó, certo, deixa eu ver aqui, acho que é nesse pé aqui que eu vi mais, pra vocês verem, tá, tá aqui ó, olha mais manga madura aqui ó, essa já tá mais alta e não dá pra mim pegar, certo, mas tem mais aqui ó, olha lá, manga ali, então é isso aí pessoal, é o canal Jandilson, canal TV aqui, fazendo aqui, fazendo aqui, mais um vídeo aqui, bem legal aqui, mostrando pra vocês, sobre o projeto, no Juazeiro, no município né, em Mani Sobra, aqui, das plantações de manga, pra vocês aqui, diretamente da roça, da Leia, mais o esposo dela, que são pessoas que, a gente já tem conhecimento, uma família amiga, conhecida, né, irmãos da igreja, que a gente congrega, e aí nós viemos aqui fazer uma visita, e fazer uns vídeos bem legais aqui pelo canal, pra tá mostrando, aí pra vocês, a plantação de manga, aqui, da terra deles aqui, do plantio de manga deles, porque eu tinha falado com ela, que eu queria fazer um vídeo, pra botar no canal, a respeito das suas plantações de manga, e tá aqui, então é isso aí, curte, comente, compartilhe, né, deixa um like, se inscreva no canal, comente, deixa um comentário, você gostou do vídeo, tá legal? Então, o Jandilson, canal TV, está aqui, pra mostrar tudo isso aqui pra você, ok pessoal? Muita manga, aí ó, ok? E eu vou ficar por aqui, tá? Mandando um alô pra todos vocês aí, em todo o Brasil, certo? Mostrando um relato pra vocês aqui, mais uma vez, do lugar, em que um dia, eu passei. Agradeço a todos, pela atenção, e até a próxima!